O Andy não gostava de ser chamado como comediante, primeira coisa, ele se auto-intitulava ator Dançarino, ele era um performer na verdade Eu quero ser o melhor artista na face da terra A terra não é o limite, Andy Karlsmar Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Metrópolis Vamos começar o programa com as novidades nos cinemas E olha, hoje tem bastante coisa Vamos começar com uma animação para as crianças que estão em férias Hotel Transilvânia 3, férias monstruosas Nesta terceira história, o Conde Drácula está muito infeliz, procurando um amor pela internet Mas não é bem sucedido Ele acaba ganhando de presente um cruzeiro E lá ele se apaixona pela comandante Que aparentemente não corresponde a esse amor Na verdade, ela vai aprontar muito para o vampirão Gosta de um filme de ação? Pois tem Arranha-Céu Coragem Sem Limite Que é um filme típico do Dwayne Johnson Ele faz o Will Ford, que é um profissional responsável pela segurança de Arranha-Céus Acontece que ele é acusado de incendiar um edifício na China Não é um edifício qualquer não, é o mais alto e o mais seguro Ele vai ter que achar os verdadeiros culpados do tal incêndio E ainda salvar a família dele, que está presa no prédio Tem missão para Dwayne Johnson Agora, se você quer um outro tipo de filme nada a ver com isso Tem um drama francês de qualidade, delicado Se chama Uma Casa à Beira-Mar É um filme do diretor francês Robert Guediguien Que já fez filmes como O Filho de Ariane e As Neves de Climanjado Nesta história, três irmãos se reúnem para cuidar do pai Que está no leito de morte Ao mesmo tempo que eles têm que pensar Em qual será o destino da tal casa à beira-mar Que o pai vai deixar O Guediguien é um diretor humanista Que faz filmes de esquerda, pequenos, autorais Ele sempre trabalha com o mesmo elenco Parece até uma companhia de teatro Agora, um outro drama que se chama Hanna Que é um drama, vamos dizer assim, um filme de atriz Charlotte Hamplin E que atriz, não é? Ela faz uma mulher de 70 anos de idade Que frequenta aulas de teatro Ela faz natação Ela é empregada doméstica Ela é casada Só que o marido dela vai preso E aí começa todo o drama dela Que ela vai ter que enfrentar problemas econômicos Rejeição, solidão, velhice, etc Vamos ver as imagens Eu não sei se você recebe meu mensagem Essa vem a eternidade Eu sou ainda tua mãe Você não é bem-vindo aqui Você não é bem-vindo aqui Vamos, agora, você nos deixa tranquilo Conforme eu falei, é um filme de atriz E por isso mesmo, ela foi A Charlotte Hamplin foi premiada no Festival de Veneza Com o prêmio de Melhor Atriz de 2017 Ela que já foi indicada para vários prêmios, né? Acho que o mais recente, que todo mundo ficou sabendo Ela foi indicada ao Oscar Melhor Atriz Pelo filme 45 Anos Agora, eu quero chamar a atenção de vocês Para um filme que eu não falei na semana passada Estreou na semana passada, mas eu não tinha visto Eu vi durante essa semana e gostei muito Quero indicar para vocês O filme se chama Custódia É de um diretor francês chamado Xavier Legrand Nós temos aqui um casal que briga pela guarda dos filhos Depois de 15 minutos Diante de uma juíza A gente vai descobrindo pouco a pouco Quem é quem naquela família que está desfeita Porque as relações entre os implicados estão em frangalhos É um filme muito bem conduzido Nós vamos ficando impactados diante dos controles assustadores De uma pessoa desequilibrada E o envolvimento entre o espectador e o drama que aparece na tela é de 100% Não tem como sair indiferente do filme Agora, no sábado, o Bergman, o diretor sueco, Ingmar Bergman, faria 100 anos Então, muita coisa está sendo falada Nós, do Metropolis, estamos preparando uma matéria especial Que você vai poder assistir, então, no nosso programa É uma edição de domingo às 17h30 Ok? Às 19h30, aliás Domingo, 19h30, tá bom? Agora, falamos de quadrinhos Chega às livrarias brasileiras A sequência de um grande sucesso da Espanha Ao despedir-se da mãe, que estava nos últimos momentos de vida O escritor Antônio Altarriba percebe como sabia tão pouco sobre ela A partir daí, parte para resgatar essa história Vamos conhecer a vida de Petra Do nascimento dramático, passando pela infância pobre Até a mudança para trabalhar na cidade grande Tudo em meio à Guerra Civil Espanhola e à sombria ditadura franquista Asa Quebrada chega depois do sucesso de A Arte de Voar Quando Altarriba, também ao lado do desenhista Kim Contou a história do pai Um anarquista que lutou na Guerra Civil e participou da resistência francesa O lançamento é da editora Veneta E a exibição da Mostra Queer Museu no Rio de Janeiro está ameaçada Segundo o colunista Anselmo Góes, do jornal O Globo O dinheiro que foi arrecadado para a exposição Graças a uma campanha de financiamento coletivo E um leilão de obras de arte Está com a Associação de Amigos do Parque Large E os artistas do 342 Artes E eles não querem repassar a verba Enquanto a Secretaria de Cultura do Rio Não voltará atrás da demissão de Fábio Schwarzfeld Diretor do Parque Large Onde a Mostra deveria abrir em agosto É bom lembrar Essa é a mesma exposição cancelada no Rio Grande do Sul No ano passado Depois de uma onda de protestos Que acusavam a Mostra de Pornografia E falta de respeito a símbolos religiosos Agora vamos falar de Andy Kaufman Andy não gostava de ser chamado de comediante Mas era bem difícil assistir as suas esquetes e não se divertir Um artista que não estabelecia limites entre real e a ficção A verdade e a mentira E é para fazer uma homenagem a esse artista Que quebrou todas as estruturas da comédia convencional Que o ator Victor Mendes está nos palcos com o espetáculo Andy Wilson Descemos da aeronave Estamos aqui Caminhando E reconhecendo o território O Andy era uma figura muito solitária Então ele abria um espaço muito para a imaginação Desde criança ele gostava de fingir estar apresentando um programa de televisão No quarto dele no porão A gente usa isso como um gancho Para transformar todo o teatro num grande programa de televisão Que vai desde o ambiente mais íntimo dele O porão da Casa dos Pais Até o Carnegie Hall em Nova Iorque Um teatro de dois mil lugares O Andy chegou na televisão dos Estados Unidos E transformou, revolucionou o jeito de fazer televisão nos Estados Unidos Sem ser engolido por ela Então ele conseguia através do gênio subversivo dele Usar a estrutura da comédia Ou do drama Do stand-up Das séries de televisão americana Ele conseguia transitar por todos esses gêneros Marcar a assinatura dele E subverter a ordem da época Andy Kaufman já foi interpretado no cinema por Jim Carrey em O Mundo de Andy E a admiração do ator americano pelo comediante é tanta Que Jim Carrey aceitou o convite da Netflix Para contar no documentário Jim e Andy Como foi viver o ídolo no cinema Tem momentos de intimidade Que mesmo quem assistiu o filme da Netflix não vai conhecer Mesmo quem assistiu o filme do Milos Forman de 99 também não vai conhecer Então acho que quer conhecer o Andy Vem ver esse espetáculo Depois vai para a Netflix Depois vai para outro filme Depois vai para a biografia em inglês E aí vai Ele é um performer na verdade Eu acho que o Andy no teatro Ele se torna muito gostoso de transitar por isso Porque você pode brincar com vários elementos artísticos diferentes Passar por um monte de lugares assim Fazendo esse, sei lá Esse mar de emoções assim Que vai do riso ao drama profundo Então você tem em uma hora e meia de espetáculo Uma montanha russa que fica cheia de emoções George, eu quero ser o melhor artista na face da terra A terra não é o limite, Andy Kaufmann E a banda U2 se uniu ao cantor Beck para fazer um remix da música Love is bigger than anything in its way Só isso já é incrível Mas para completar eles chamaram o Broken Fingers Crew O grupo de artistas israelenses criou um vídeo de animação Utilizando a técnica do stop motion Que grava cenas quadro a quadro Criando a sensação de movimento quando a sequência é exibida E é com esse vídeo que nós vamos embora hoje Nós voltamos amanhã logo após o Jornal da Cultura Até lá E é com esse vídeo que nós vamos embora To be the words of your song I know the rage in you is strong Write a world where we can belong To each other And sing it like no other If I could hear myself when I say Love is bigger than anything in its way The door is open to go through I know the drunk I know the chợ I know the actually of mine I know the truth And I know the feels And I think we can love you But I know the feeling